Salve rapaziada, ontem não tivemos vídeo, mas hoje tudo normal, voltamos ao normal, é final de ano né, final de ano, tá chegando aí mais um ano que praticamente se foi e bora pra mais um novo né, e ó, se liga mano, modo carreira jogador, eu sei que vocês estão curtindo bastante essa série, ó, temos aqui Vila Real hoje, mas o que a gente tem que ficar de olho é nessa final aqui contra o Barça, tem um joguinho aqui também que eu passei direto que é contra o Elche, ou Elche, e tem também PSG, não sei se vai ser tudo hoje, mas pra quem não acompanhou o vídeo passado eu mostro aqui rapidinho, vamos pegar, o que é isso? Eu pensei que a gente ia jogar as quartas de finais contra o PSG mano, eu tô maluco, então aqui ó, nossas oitavas de finais foi contra o Napoli, as quartas contra o Olympique de Marseille, eu pensei que as oitavas foi contra o Olympique de Marseille, eu tenho que até arrumar o título do vídeo passado, que eu botei errado mano, viajei total, e semifinal contra o PSG, será que a gente vai enfrentar Mbappé, Messi e Neymar? Mas antes a gente tem uma final aqui contra o Barcelona, tá pela Copa da Espanha, lembrando que a gente ganhou deles na Supercopa da Espanha, e foi aquele jogaço do Lucas, aquele gol icônico, ele driblou todo mundo, um dos gols mais bonitos aí da sua carreira, e agora a gente vai ter mais uma final dessa vez aí pela Copa da Espanha. Outra coisa que pode acontecer nesse episódio é a gente ganhar mais um overall, nota lá em cima ó, a gente tá quase completando ali mais um nível, faltam 345 pontos para o nível 36, e aí talvez eu acho que a gente pode ganhar 90 de over, tomara, eu quero chegar nessa, nesse patamar de 90 mano, quero chegar velho, ó, já vai deixando o like pra dar aquela força e se inscreva no canal. Primeiro jogo então contra o Vila Real, vamos lá, sou titular aqui, titularzaço, bora lá, cumprir tabela na La Liga, porque mano, título tá perto. Bola rolando já gente, o Vila Real saindo com ela, vamos ver se vai ter gol do Camisa 10 hoje, torcida em pé ali ainda, ó mano, a torcidinha ali, em pézinho do Santiago Bernabeu, pronto para mais um show do Real Madrid assim, a gente espera. Bora, já passa aí Rodrigão, tapinha pro Rodrigo, será que ele vai, tentaram puxar o Rodrigo. Vai Rodrigo, bate cruzado, meteu uma bomba no goleiro mesmo, mano, não foi cruzado não. E eu vou falar pra vocês, né, o primeiro vídeo que eu tô gravando, pós-natal. Então assim, cara, não só eu, né, primeiro jogo dos jogadores também pós-natal, será que a ceia vai influenciar no jogo deles, será que eles comeram demais, pô? Será que eles estão acima do, ó, já tá tropeçando na bola, tá vendo, comeu demais aí no Natal, pô. Tem que perder aí, tem que jogar e treinar muito pra voltar à forma atual. O maluco foi pra cima, conseguiu ganhar da gente, lá vai o 23, boa, voltou pra ele, tocou atrás, nossa. Eu falando de estar acima do peso, não sei o que lá, blá, 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 causa do Natal. Os caras vão lá e marcam um gol, e bateu bonito, né. O Vila Real tá na frente, pô, 28 ali fez um baita gol, mano, bateu de primeira essa câmera. Essa câmera que fica girando pra todos os lados, eu confesso que eu não sou muito fã não, já tá desde o FIFA passado retrasado. Mal dá pra ver o lance, ele fica girando de vez mostrar realmente o replay, pô. Aí o cara acertou um chutaço. Já deixamos no chão, já escapa de mais um. Vai levando, vai levando. Lindo a jogada, tocou no Barella. Barella demorou. Antes de dar uma paradinha, foi pra cima, tocou. Não, era no Cudos a bola, pô. Ia ser linda a jogada. Ele lá no meio campo, driblando, tabelando ali com o Barella. Tô vindo buscar bastante a bola. Bora fazer rodar isso aí. O time toca bem. Isso, vai. Boa. Pedaladinha pra sair, o cara foi bem, o cara foi bem. Vamos tocar atrás. Real Madrid procura espaço, não consegue achar ali um espacinho pra bater. Boa, vamos tentar de esquerda. A batida, muito forte. Deu um tapinho aqui, a gente domina, bota a bola na frente. Se manda. Ganhando a velocidade. Faz o passe atrás, tira a Nunes. De novo, a gente não tá encaixando essa jogada, pô. Real Madrid procura de novo. Tenta achar um espacinho, vai Rodrigo. Faz a boa pra gente. Tocou mal, tocou mal, Vini. Brigou, ganhou. Rodrigo. Vamos tentar. Bateu. Tira. Ah, pressão do Real Madrid, mas a gente não consegue achar o gol. Primeiro tempo se foi, estamos perdendo, pô. Vamos, desce o time, carrega. Ó, Zaniolo com espaço. Nossa, de novo, mesmo chute. Praticamente, não foi mesmo chute, né? Porque o outro pegou a bola de primeira. Mas foi no mesmo lugar, parece. E o cara foi tirar onda comigo, hein? Me provocou, passou ali pela frente do meu jogador, pô. Tá de sacanagem comigo, Zaniolo? Tá de sacanagem, mas que golaço que ele fez, né? Olha lá, ele levou, conseguiu escapar do 4 e bateu firme. Gente, uma coisa não é normal. A gente tá tomando de 2x0 em casa, não é nada normal. Vamos pra cima. Conseguiu escapar, o zagueirão veio junto no corpo, a gente bota na frente. Polô. Vambora, vambora. Muita marcação, tentei um tapa lá. Tentou devolver. Os caras... Mano, o Vila Real tá jogando muito. Cruzamento. Ai. Tem brigar, ganhamos. Deixei. Isso, vai, Vini. Puxa. Passa errado. Passa errado. Passa não foi bom. Cara, o Benzema entrou, saiu o Vini Júnior. Opa, roubamos. Cudos segurou, perdeu. Soltava a bola, Cudos. Olha o Vila Real chegando de novo com perigo. O Zaniolo tá jogando muito. Isso. Pra cima. Já deu tapa. A gente consegue finalmente encaixar uma arrancada. Batida no cantinho. Pega a bola. Pega a bola. Vamos. Gol. 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 Pega a bola. Não quer pegar a bola, deixa ela. Isso. Bora pra cima, família. Faltam 10 minutinhos no jogo ali pra gente tentar o empate. Foi a primeira arrancada que a gente conseguiu encaixar no jogo. Eles estão marcando muito bem. E olha que o zagueirão grandão, 3, quase chegou na gente, tá? Fizemos o arroz e feijão ali mesmo, pô. Pegamos a bola e chutou baixinho. Passinho no cantinho no cantinho pra atirar. 56 gols. 56 gols. Chegamos também. Outra marca importante. Cara, tem que ser agora, gente. Não, errou o passe. Não, errou o passe. Não pude errar. Lá vem os caras. Vamos marcar. Cortuá pegou. Quem sabe no contra-ataque. Isso. Será que a gente consegue? Vamos lá. Vamos ver. A gente dispara. O zagueirão vai chegar, acho. A gente conseguiu ganhar dele também. Se manda. Vai bater no cantinho. Gol! Não adianta. Ele é brabo e ele tá aqui. Olha a curva que a bola fez, mano. Rapaz do céu. Quando as coisas não estão fáceis. Na arrancada ele resolve. O Vila Real fez grande partida. Mereceu ganhar. Mas a gente tem um jogador diferenciado, gente. Um jogador apelão aqui, cara. É aquilo que eu falo pra vocês. Pra ganhar nesse Real Madrid não basta jogar bem. Tem que jogar muito bem, cara. O Vila Real jogou até muito bem. Mesmo assim, não levou. Ah, mas notícia aqui que ninguém sabia, né? Lucas tá levando a chuteira de ouro na La Liga. Tá bom. É bom a gente ler isso aqui, né? Porque todo mundo sabe. Cara, 57 gols contra 26 do Darwin Nunes. Detalhe. Que 26 gols é um número bem expressivo. Só que a gente tá com 57. Ó. A gente vai agora se... Ih, rapaz. Ganhamos experiência, hein, rapaziada? Temos 4 pontinhos de experiência pra colocar. Olha lá. A gente subiu de nível mesmo. Sem aparecer exceção de treino disponível. Então vamos ver o que a gente faz com esses pontos. Galera, não sei o que equipar aqui. Eu vou botar aqui em voleio, tá? A gente já tá com 92. Agora a gente vai ficar com 96. Posso até deixar 99, mas acho que meio desperdício. Acho que até 92 já tava excelente. Deixei 96. Mas não vou equipar mais, não. Eu acho que eu vou equipar agora em posicionamento do ataque, tá? A gente tá com 85. A gente foi pra 89. E sobrou um pontinho pra eu usar agora. Esse um pontinho eu vou botar em pênaltis. A gente tem 74. Vamos pra 77 nos pênaltis. A gente não tem uma grande habilidade nos pênaltis. Vocês estão vendo? 77 só. Mesmo assim, a gente nunca perdeu um pênalti na carreira, tá? Esse é um detalhe até legal. E chegamos a 90 de overall, rapaziada. Pode comemorar. Pode deixar o likezão. Solta fogos. Mano, não solta fogos não, tá? Vai assustar os cachorrinhos. Mas olha aí. Chegamos a 90 de overall. Só vamos. E bom. A gente tem uma partida antes do jogo contra o Barcelona. Eu vou jogar, mano. Porque, enfim. Eu ia até pedir pra sair fora da partida. Mas acho que eu vou jogar essa partida inteira mesmo. O jogo do Barcelona é próximo, né? São dois dias só. Mas vamos lá. Eu acho que é melhor a gente jogar o jogo inteiro. Outra vez eu fiz isso. Que eu pedi pra sair. E não foi uma boa ideia. E agora, só pra ver também, ó. Esse time aí que a gente vai jogar tem 28 pontos. Eles estão na 15ª posição. Estão brigando ali na zona, hein? O 18º é o primeiro da zona. Tem 24. Eles têm 28. Eles têm ali 4 pontinhos de diferença. Mas não estão folgados, não. E eu quero chegar a 60 gols. Então, dito isso, vamos pro jogo. Aí começou. Bola rolando. Bola rolando. Vamos pra cima. Vamos lá. O outro jogo a gente jogou mal, né? Contra o Vila Real. Vamos ver se a gente melhora nessa partida. Toquezinho atrás. Tentou fazer diferente, gente. Vamos lá. Achando espaço. Bora, bora Real. Vamos lá, girando. Batendo pra fora. Passou perto. Ah lá, centroavante nato, né? Girou, já bateu sem muita invenção e passou perto, mano. Que isso. Ó, acabei de escutar o Caio Ribeiro falando e o... Gustavo Villani, que ele sem a defesa mais vazada do campeonato. Ai, Vini, acerta aí, pô. Só que a gente não conseguiu ainda fazer gol. 18 minutos, 0x0. Escapamos bem. Ah, e passe horroroso. Rapaz do céu, lá vem o Elche pra cima. Tem a chance de ouro. Corto o ar. Escanteio. Rodrigo botou aqui, vamos lá. Isso, já deu uma puxada bonita. Botando a bola na frente. Vamos pra cima. O cara veio... Ô, louco. Bem demais. Bem demais o jogador ali, mano. Ó aqui, ó. Tocou bem, tocou bem. Vai pra cima, Realzão. Lá vai Vini Jr. Tocou no... Vai chegando. Ai, não, errou. Lá vai no Lucas. Bicicleta pegou. Pega o goleiro. Ai, mano. Nosso primeiro gol de bicicleta não sai. Que isso, velho. Escanteio. Bola vai nele. Ele vai tentar, não. Tira ali. Levantou. O voleio. Tamo tentando. Uma hora vai sair. Agora não foi bike. Foi um voleio zaço bonito. Uma hora vai sair, gente. A gente conseguiu escapar. Esse zagueirão ali veio. Ele tá em cima ainda. É uma puxada bonita. Vai. Isso. Barella. Kudos pode tentar o chute. Tentou. Tentou. Foi bem, Kudos. Vamos lá. Tô na ponta esquerda agora. Vamos pra dentro. Deram espaço. Nossa. Abriu o caminho. Abriu o caminho. Abriu o caminho. É gol. É gol. Gol. A gente desmontou a defesa. Nossa. Eles estavam bem até na defesa, mano. Até agora. Deram espaço e a gente foi furando. 1 a 0. Gol do artilheiro. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Notem que o Vini Jr. agora tá jogando de... Ó. Falso 9. Ah, quase que acertou o passo. Opa. Meteu ali o balãozinho. Passou bem. Cortou pra dentro. Ai. Ai. Meu Deus. O que foi? Falta do Real Madrid? Ah, não. Final de partida. 1 a 0. Mais um jogo que o Real Madrid jogou bem mais ou menos, hein, gente? Tá jogando pro gasto. Espero que na final contra o Barcelona não seja assim. Bom, rapaziada. Jogo contra o Barcelona. Eu dei uma sorte. Porque olha só a minha moral com o treinador. Tá quase chegando naquele limite ali que você não joga o jogo de titular, tá? E a final contra o Barcelona. Não queria ficar fora. A parada é que rolou tanto jogo durante uma semana que não abriu sessão de treino. Então, olha só. A gente jogou contra o Villarreal, o Elche ali. E agora o Barcelona foi em uma semana só. E não teve sessão de treino. Então, eu não consegui aí fazer os objetivos nos jogos. E não treinei. E isso fez a minha moral cair bastante. Mas deu tudo certo. Jogo contra o Barcelona. É final. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na artilharia. O Lucas é o artilheiro aí da Copa da Espanha. Copa do Rei, né? Com quatro gols em cinco partidas. O mais próximo do Barcelona ali é o Rafinha que tem três. Tá brigando pra artilharia, né? Tá ali, ó. Tá brigando bem. Tem vários jogadores com três. Mas, afinal, é Real Madrid-Barcelona. Então, o Rafinha pode até ser o artilheiro aí desse campeonato. Dependendo do que acontecer na grande final. Então, como vem o Barcelona pro jogo? Darwin Nunes, que é o grande artilheiro com... Ali, ó. Tá cansado, mas vai pro jogo. Rafinha. O Darwin Nunes é o grande artilheiro do time na La Liga, né? O Rafinha é o grande artilheiro dessa Copa do Rei. Wirtz, De Jong, Kessier, Ferran Torres, Davis, Aspliqueta, Bremer, Condé, Ter Stegen. É um grande time, né? Com boas contratações aqui nessa temporada. E a gente vai com o Gotze hoje no meio campo, tá? E o Sebastião joga mais de volante. O Barella ali de meio campo central. Bastoni, aquele outro zagueirão alemão com nome super gigante, vai pra zaga titular. O Rudger não tá jogando hoje. Pereira, Sócio, Savini Jr., Rodrigo e Lucas, o trio de brasileiros. Grande final da Copa do Rei. Real Madrid e Barcelona é o clássico. Gente, vamos lá pro tudo ou nada. O Rap Albert tá na conta da EA Sports a partir de agora. Que jogo! Meu nome é Gustavo Villani, aqui é o meu lado na cabine. Caio Ribeiro. Final valendo. Bora lá. Barcelona sai com a bola. Espero que o Real Madrid faça um jogo melhor, gente. A gente não tem feito bons jogos. Então, é o momento de dar tudo em campo. Promessa de muita emoção nessa final... Já roubei a bola aqui, hein? Já escapamos. Ai, mano. Eu devia ter confiado no drible, velho. Porque ele estava tudo fechadinho. Toda a zaga tava alta ali. Era uma arrancada se encaixasse e saia na cara do gol. Lançamento procurando ele. Foi bem... Ih, rapaz. A bola sobrou pro Rodrigo. Deu um 3 dedo na bola, parece. A gente já arruma a bola. Vai. Tirou. Ajeitou. Que isso? Real Madrid jogando no futebol arte. Opa, deu mole e a gente roubou. Escapou na velocidade. Tem o Vini Jr. no meio pra fazer. Gol! E baila, Vini Jr. O driblezinho lindo. A jogadinha maravilhosa, né? A gente recuperou a bola. Então, essa jogada foi toda nossa. A gente roubou a bola do lateral. Cruzamos. E o Vini Jr. Fez o gol. 1 a 0. O Real Madrid sai na frente. Ó, já tô vendo que o Barcelona tá dando um espaço ali. Meio perigoso, né? A zaga deles é... Tá... Acho que... Filosofia do Barcelona. A zaga joga alta, tentando fazer uma pressão no time adversário. Contra o Real Madrid, que tem o jogador... O Lucas, né? Que tem uma arrancada muito absurda. É perigoso. Se a gente rouba a bola ali como a gente fez... Uma arrancadinha, a gente tá na área já. Vamos ver como é que vai sair esse jogo aí. Ó, de novo tô correndo lá. Ó, ó. Zaga alta, a gente já domina. Lá vai o homem. Nossa, que defesa. Vamos brigar, vamos brigar. Ajeitou. Bateu, Vini! Vini! Gol! Impedido, não. Valeu. Gol! O Vini baila de novo. Que isso. Mais uma vez a gente pega a zaga deles desatenta. Outra vez a gente roubou. Agora a gente correu no meio lá. Ia fazendo gol de cabadinha. Terence Tagging salvou. Ajeitamos. Rodrigo bateu. E a bola procurou o Vini Júnior, hein? Olha isso, mano. Rapaz, se o Barça não cuidar, vem goleada histórica, mano. 2x0 no... Quantos minutos, pô? 2x0 no placar. Mano, 15 minutos, 2x0. E olha, os caras estão errando tudo, velho. De novo. Agora lançou mal, hein? Olha a Bremer. Eu estou aqui, pô. Pô, roubado. O Rafinha foi no jogo de dó. Perdeu. O Barella, ó. De novo, mano. Os caras estão dando um mole gigante. Já... Opa, com o D agora foi bem. Olha o Rafinha recebeu lá na ponta. Ai. Voltou para o Darwin Luiz, vai brigando. Girou bonito, Cortuá. Deu uma girada linda ali. Barça dá uma resposta. Cortuá voltou para eles, Cortuá. Nossa, voltou para os caras. Cortuá. Que isso? Rapaz do céu, Cortuá. E a gente consegue um espaço aqui. Deu uma levantada sem querer. Foi sem querer. Fez a finta. A batida. Teres Tag. Rapaz, que jogo maluco, hein? Cortuá fez milagre. Lá, Teres Tag. Fez milagre aqui. E a bola não sai. Olha o Darwin Nunes. Botou na frente. De novo, Cortuá. É, o Barça melhorou, mano. O Barça dá uma melhorada. Tentar fazer a marcação aqui. Cruzamento. Boa, Cortuá. Outra boa bola para a gente. Tem o Vini Júnior. Cruzou. Vini Júnior. A dupla Vini Júnior e Lucas vão acabando com o Barcelona. Mais uma assistência nossa. Mais um gol do Vini. Arrancada. Cruzamento lindo. Cabeçada. Vini Júnior lá sem travante, hein? 3 a 0, mano. Que isso? Vamos tirar a bola aqui. Valeu. Ficou com os caras ainda. Cortuá. Cortuá mais uma vez. Ô, Rodrigo. Boa, Rodrigo. Já um tapinha lindo para o Vini. Para fazer mais um. Bateu. Pegou o Teres Tag. Escanteio. Vai acabar. Mas eu vou vir aqui nessa bola aqui. Escapou bem. Vai para... Opa. As pliqueta não deixou driblar, não. Final de primeiro tempo. 3 a 0. Hat-trick do Vini, velho. De novo pegando a zaga. Já dominou. Mandou bem. Vai. Vai. Hoje eu estou de garçom. Gol. Gote. Bora. A gente vai amassando o Barcelona, pô. Cara, o tempo todo a zaga deles. O meio campo defensivo avança para tentar fazer pressão. O Real Madrid faz o lançamento e a gente ganha. E isso acontece. Tempo todo. E a gente brigou com dois zagueiros ali. Ganhamos na dividida, na velocidade. E servimos mais um companheiro. Hoje o pai está de garçom. Ai, Darwin. Nossa, defesaça. O Courtois resolveu simplesmente pegar tudo. De novo. Que a passe foi um pouquinho forte. Eu nem pedi, tá? Só para você ter uma ideia. Os próprios jogadores ali, controlados pela inteligência artificial, fazem o lançamento porque sabem que a zaga do Barça está adiantada e a gente consegue ganhar na velocidade. Escanteio. A bola sobrou bem para a gente, mano. Lá vamos nós para mais uma, né? Já sai arrancando. Já bota na frente. É difícil parar o homem. Dá uma ajeitadinha. Nossa, até o Seguin foi mestre agora, mano. Defesaço. Eu queria marcar o meu nesse jogo, pô. Se fosse outro goleiro, ele tinha passado, mano. Ele esticou a perna bem demais. De Jong vai fazer. Corto o ar de novo. Mais uma bola que... Vamos brigar aqui. Aí o Witts ganhou. Vai levar para o chute. Tocou errado. Deu certo ainda. Demorou, né, filho? A gente dá uma limpadinha aqui. Aí a gente brinca, né? Tira o Witts para bobo, mano. Jogadasse. Ele dá o tapa no Vini. O Vini estava impedido. Ele na frente mesmo. O Spelicueta pegou. Boa bola, boa bola. Vem, 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 vem. Conseguimos fazer o passe. Já deu o tapa na frente. O Bremer foi bem, mano. O Vini Júnior chegou e forçando. Mas o Rafinha conseguiu fazer o passe. Driblou. Bolão para o Vini. Vai o Rodrigo mesmo. Que isso? É mais um. E é mais uma assistência. O Real Madrid faz cinco contra o Barcelona. E o trio de brasileiro brilhando demais, demais, demais. Cara, ele meteu um peixinho e me surpreendeu total, tá? A gente driblou bem ali o Condé. Fez o lindo passe, o lançamento ali. Meteu o peixinho. Eu pensei que o Vini Júnior na bola, o Vini Júnior não foi. Aí o Rodrigo falou, não, deixa que eu resolvo aqui com o peixinho mesmo. Rodrigo faz o dele. Só eu que não marquei, mano. Hoje eu fui de garçom total. Não vou conseguir marcar um gol nesse jogo, eu acho. E acabou. O Real conquista a Copa do Rei. O Real bate o Barcelona de novo. E dessa vez, bateu de uma forma muito dolorosa. 5x0. Um jogo onde o Barcelona não teve chance. Vou falar pra vocês, o Barça chegou bem, tá? Poderia ter feito aí uns três gols claros. Que poderia ter até mudado a partida. Mas o corpo A tava pegando tudo, gente. Tava pegando tudo. Mais um título pra conta. Ser campeão. É o que fica pra história. Espetacular. Vamos curtir. Aí o capitão. Pra levantar a taça. Da Copa da Espanha. A imagem que todo mundo quer ver. Ou quase todos. 5x0 no Barcelona. Mais uma taça pra nossa galeria. E, manos, eu não sei se eu terminei com uma artilheira desse campeonato, né? Porque o Vini Junior meteu três gols. Melhor jogador da competição foi o Durdevic. É uma surpresa pra mim, tá? Real Madrid conquista a Copa da Espanha. E aqui a notícia que a gente bateu o Barcelona, né? O que foi o clássico. E, ó, a gente ficou ainda na artilharia, tá? O Vini Junior ficou ali com quatro gols também. Mas aqui a gente aparece na primeira posição. Então a gente foi o artilheiro com quatro gols. Tá? Mesmo não fazendo gol na final. E agora a gente vê assistência. A gente virou aí o garçom do campeonato com cinco assistências. Só nesse jogo foram três. E aí a gente fica aí em primeiro lugar isoladaço ali com cinco assistências. Bom, rapazes. A parada é o seguinte. Próximo jogo e próximo vídeo vai ser contra o PSG. Então fiquem ligados, tá? Amanhã tem vídeo, gente. Amanhã tem vídeo. Eu acho que a gente não vai ter vídeo no dia 31. Talvez. Ou só um vídeo de 31. Não sei ainda como é que vai ser. Dia 1 também a gente não vai ter. Talvez a gente não tenha no dia 2. Volte no dia 3. Tô vendo ainda como é que vai ser isso. Mas sim. Amanhã a gente tem vídeo. Então fiquem ligados, tá? Que vai pegar fogo. PSG e Real Madrid. A gente vai resolver o negócio amanhã mesmo. Pra saber se a gente vai pra final ou não da Liga dos Campeões. Tamo junto. E até mais.